Galera do meu canal, aqui é Mário Gasparetto, estou aqui hoje para dar minha opinião sobre a Start 160 essa que está aqui na minha frente, é a minha moto, eu quero dar a minha opinião de dono, né? Quero te falar para vocês que é uma moto super econômica, uma moto que eu já marquei várias vezes do trabalho de mototaxi, ela faz 50 quilômetros na rua, tranquilo, tranquilo já medi várias vezes, uma moto de manutenção barata, praticamente não tem manutenção, né? A Honda, a Honda é Honda, é uma das motos mais lindas aqui na minha região de IDC, é moto da Honda primeira coisa que eu coloquei nessa moto, quando eu comprei ela, peguei ela praticamente zero com 3.000 quilômetros de rodada, a primeira coisa que eu coloquei foi esses raio cromados porque os raio que vem nela não são muito bons, com pouco tempo começa em ferro já que eu acho até uma falha da Honda, que essas motos já eram para vir de fábrica com raio cromado aí eu coloquei, está aí o raio tudo novo, depois coloquei esse pneu Vipal, 90 por 100 é um pneu maior, um aro maior, e é um pneu que eu recomendo, viu? Apesar de não estar ganhando nada nem da Honda, nem da Vipal, mas a gente tem que falar a verdade depois coloquei esse protetor de tanque, está vendo? Ela é praticamente da Start, mas ela também dá na Titan e na Fan, depois coloquei esse farol de milha, muito bom recentemente coloquei esses punhos, um esportivo, já fiz o pedido desses retrovisores para combinar com a moto, preto com vermelho, no mercado livre, e aí eu vou dar uma ligadinha aqui na moto para vocês verem, uma moto boa, boa para trabalhar de mototax, motoboy e para o dia-a-dia, né? É uma moto super boa, vou ligar aqui os farol de milha, boa mesmo, eu recomendo qualquer pessoa comprar a Start, essa minha 2018, é uma moto zelada, uma moto nova, sim galera, também coloquei essa garupeira, garupeira da fortuna, marca boa, no mercado aí de moto, garupeira, para não poder quebrar essa rabetinha aqui, ó, do que meu trabalho do mototax, eu posso levar qualquer objeto aí, tá aí a Startzinha ligada, super recomendo, principalmente quem trabalha do mototax, uma moto para o dia-a-dia, não tem coisa melhor, é econômica, fácil manutenção, peça em conta em todo lugar, entendeu? Aqui é o trabalho do mototax, recebo cartão de qualquer bandeira, entendeu? A gente tem que trabalhar assim, para certinho que o cliente é exigente, talvez o cliente não está com o dia no bolso, mas está com o cartão, a gente passa, mas eu estou aqui para falar da Startz, né? Super recomendo vocês comprar a Startz 160, moto super prática, super boa, super econômica, desde já gente, peço a todos vocês que se inscrevam no meu canal, dê um like e ative o sininho, para ficar por dentro de tudo que eu postar, no próximo vídeo eu vou falar sobre esse gol aqui, o gol G4, é o meu gol, gol de passeio, está aqui na minha porta, na minha casa, no próximo vídeo eu vou falar sobre ele, tchau gente, então todos um bom dia e fiquem todos com Deus.